Olá, amante da natureza! Você tem dificuldade na hora de regar suas plantas? Tem gente que mata a planta afogada, porque rega demais. Outras pessoas matam a planta de sede, pois regam de menos. Eu sou a Nô Figueiredo e agora vou te ensinar qual é a melhor forma de regar suas plantas. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E lembre de clicar no sininho aqui abaixo do vídeo para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. A primeira dúvida que surge é, quanto regar? Como saber a quantidade certa de água que sua planta precisa? Para as plantas em geral, o melhor é ir regando até começar a sair água pelo fundo do vaso. Assim que sair um pouco de água pelo fundo, pode parar de regar. O substrato já estará cheio de água e sua planta terá uma boa quantidade de água para ir bebendo. A segunda dúvida é, de quanto em quanto tempo devo regar? Geralmente quando o tempo está quente e ou seco, mais ou menos no verão e na primavera, regamos três vezes por semana. E quando o tempo está seco e ou frio, no inverno ou no outono, regamos duas vezes por semana. Pois nessa época as plantas entram em repouso vegetal. Uma fase de dormência em que não precisam de muita água. Um amigo me ensinou para observarmos as roupas no varal e as toalhas no banheiro. Quando as toalhas de banho e as roupas secam rápido, é sinal de que o ar está quente ou seco. E provavelmente sua planta precisará de mais água. Quando as roupas e as toalhas demorarem para secar, provavelmente suas plantas irão precisar de menos água. Uma outra ótima maneira de saber se sua planta precisa de água é sentir a terra. Fazendo o famoso teste do dedo. Enfia o dedo fundo na terra e sinta a terra. Se ela estiver seca e seu dedo sair limpo, é sinal de que o substrato está seco, então precisa molhar. Se a terra estiver molhada e seu dedo sair sujo, espere até o dia seguinte. Para então fazer novamente o teste do dedo e se for o caso, molhar a sua planta. Muitas vezes colocamos sobre a terra pedriscos, seixos, casca de pinos. Alguma coisa para dar um acabamento mais bonito ao vaso e ajudar a manter a umidade da terra. Neste caso, afaste o que estiver cobrindo a terra e enfie o dedo inteiro até o fundo para sentir se ela está úmida ou seca. O ideal é colocar o dedo mais na beirada, mais na borda do vaso. Aliás, quando você for regar, também regue mais na beirada do vaso e não muito perto de onde está a planta. Por quê? Porque as raízes vão se espalhando, porque é a ponta das raízes que bebe a água e os nutrientes. E se você foi viajar e a sua planta secou, talvez ainda dê para salvá-la. Faça o truque do balde que ensino nesse vídeo como salvar uma planta. Os melhores horários para regar são pela manhã bem cedo, até no máximo às 10 horas da manhã. Ou então no final do dia, depois das 16, quando o sol já está ficando mais fraco. Nunca, 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 jamais! Em hipótese alguma, regue no meio do dia. Não, 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 não. Você poderá queimar as folhas da sua planta e cozinhar as raízes. Sopa de planta não, né? Por favor! Na hora em que estiver regando, lembre-se de regar a volta toda do vaso. Não é para regar o pé da planta, é para regar mais para fora, mais na beirada do vaso. As pontas das raízes são as partes que bebem a água e os nutrientes. E regar a volta toda, para que todas as raízes recebam água. No jardim a mesma coisa, não é para regar num ponto só. Se você mora em regiões frias, utilize água morna para regar as suas plantas. Para regar as plantas em vasos, é melhor usar um regador. De preferência, um de bico longo, pois com ele você conseguirá regar sem fazer uma grande molhaceira na sua casa. Afaste as folhas gentilmente para o lado e regue a terra ao redor da planta. Não regue num ponto só, regue a volta toda do vaso. Toda a terra do vaso deverá ficar úmida. As plantas de folhas aveludadas, como as violetas, não gostam de água em suas folhas. Então coloque a água diretamente no pratinho. Aguarde uns 15 minutos para que a planta absorva a água necessária. E depois descarte o que sobrou no prato. Para não criar condições ao aparecimento do mosquito da dengue, né? Lembre-se de colocar areia nos pratos dos vasos. Para que o mosquito da dengue não possa colocar seus ovos na água que eventualmente possa sobrar ali. Quando o tempo está seco e a umidade relativa do ar fica baixa, é importante melhorar as condições de umidade do ar para que a sua planta fique bem e saudável. Utilize um borrifador com água e borrife a uma distância de mais ou menos meio metro das folhas, formando uma névoa fina que criará uma área de maior umidade. As samambaia, os lírios da paz, os antúrios adoram ser borrifados assim e pode ser até diariamente. Experimente e verá como suas folhas ficarão mais bonitas e verdinhas. A melhor forma de regar as plantas do jardim é com uma mangueira. Se não tiver um regulador de fluxo de água, coloque o dedo na frente da saída de água para que ela saia em forma de chuveirinha. Aqui valem as mesmas dicas. Regue toda a volta da planta, principalmente na projeção da copa. Quando estiver regando, aproveite para observar bem a sua planta, conversar com ela, elogiar, dar bronca e até pedir para ela florir logo. E também aproveite para verificar se ela não está sendo atacada por nenhum bichinho ou doença. Se notar algum bichinho estranho, aplique um inseticida caseiro. Veja aqui as minhas receitas favoritas. Tudo isso vale para a maioria das plantas, mas não vale para os cactos e suculentas. Os cactos e suculentas são plantas que se adaptaram a viver em regiões desérticas, que conseguem armazenar água em seus caules. Por isso, precisam de menos água para sobreviver e podem ser regados a cada 15 dias, quando está quente ou seco. E a cada 20 até 30 dias, quando está frio ou úmido. Importante também lembrar de adubar as suas plantas, pelo menos 3 vezes por ano. No começo da primavera, do verão e do outono. Só adube no inverno as que florescem no inverno. Dá uma olhada nas dicas de adubação aqui nesse vídeo. Lembre-se de que as plantas adoram AAC. Atenção, amor e carinho. Esses são os maiores segredos de sucesso de cultivo de plantas. Diga o quanto você a ama e como ela é importante para você. Quem não gosta de Atenção, Amor e Carinho, né? Eu costumo regar minhas plantas à noite e espairecer minha cabeça dos problemas do dia a dia. Acho uma santa terapia. E você? Que horas costuma regar suas plantas? Você tem dificuldades com a rega? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Conta para mim nos comentários aqui abaixo do vídeo. Você pode conferir fotos do meu dia a dia, das minhas viagens e do meu trabalho no meu Instagram. NoFigueiredo1. Me segue lá! Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ganhar dois ebooks de presente. E aqui tem vídeos selecionados exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!